E no Dia Mundial da Juventude, o presidente da JPDR reiterou a sua confiança nos jovens para liderarem o processo de transição digital aqui no país. Wander Gomes sublinhou os esforços do governo para que Cabo Verde desenvolva uma economia digital, mas pediu mais investimentos. O Dia Internacional da Juventude, celebrado este ano sob o lema dos clics ao progresso, sublinha a importância da transformação digital na juventude e o seu papel na consolidação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No caso de Cabo Verde, o presidente da JPDR considera que tem havido um intensificar de esforços nos últimos anos para a construção de uma economia digital robusta e virada para os jovens. Em Cabo Verde, o investimento na economia digital tem sido uma prioridade, refletindo o compromisso do país em capacitar a juventude e promover o desenvolvimento sustentável. Programas de formação em competências digitais, o incentivo ao empreendedorismo tecnológico e a criação de infraestruturas de suporte, como o Data Center Nacional, são exemplos de como o país tem investido no futuro digital. O empreendedorismo jovem, especialmente no domínio digital, emerge como um motor essencial para a alavancagem da economia caberiana. Startups e iniciativas tecnológicas lideradas por jovens têm mostrado um potencial significativo para criar novos empregos, diversificar a economia e colocar Cabo Verde num mapa como um hub de inovação tecnológica. Wander Gomes defende que essa aposta na juventude é fundamental para assegurar que o país continue a trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável e da inclusão, daí resultar o governo a manter esse foco. Acreditamos que Cabo Verde deve reforçar cada vez mais os valores a serem investidos na transição para o digital e permitir que os jovens liderem esse processo. Podemos ser um exemplo de como uma nação insular, com parque dos recursos, pode ser digital industrializada. Acreditamos firmemente que a juventude caberiana tem todas as condições para liderar o processo de transição para o digital em Cabo Verde. Basta acreditarmos e continuarmos a investir na formação em setor-chave e também acarinharmos as ideias inovadoras que podem alivancar a economia e fazer o nosso país dar o próximo passo, que é ser um país desenvolvido. Enquanto a Associação Política Juvenil, a JPD, diz o seu presidente, tem uma agenda racheada de atividades para assinalar a efeméride ao longo deste mês. Wander Gomes diz que a prioridade é a promoção de espaços de debate um pouco por todo o país e anuncia para finais de agosto a sexta edição da Universidade do Poder Local para os jovens de Santo Antão.